A gente vê muito que na primeira infância, fundamental 1, a galerinha se expõe mais. Essa questão que você falou do erro é algo que não é só da criança, adolescente. Isso é algo da sociedade. A sociedade tem medo de errar. Isso. E quando a gente está até ali na primeira infância, o professor faz uma pergunta, a galerinha nova já vai logo levantando a mão, aquela euforia. Não, eu quero participar, eu quero participar. Por mais que ele acerte o R, ele tem aquela empolgação. A gente vai crescendo, vem até na adolescência, vem até na fase adulta. A levantada de mão já vai sendo menor. A gente tem medo de levantar a mão, de poder se expor. E aí que entra. A gente sabe que isso é um processo natural, que a sociedade vive, de ter mais medo de se expor. Mas como hoje, o que seria o ideal para que a gente pudesse hoje, como pais, como educadores, estimular que realmente, mostrar para essa sociedade que levantar a mão é normal, se expor faz parte, se expor vai ajudar no seu crescimento. Como hoje a gente pode fazer essa mudança, partindo de casa? De casa é o câmbio mais fácil, mais fácil não é não, desculpa, ele é o mais simples. O simples não é o opus de difícil, né? Por que, Vini? Você está em um ambiente que é totalmente confortável, mas totalmente seguro. Quando, se você pegar assim, de trás para frente, você fala, pô, o engenheiro ou a engenheira não pode errar por pouquinho no cálculo da ponte para a ponte cair. Mas a estudante de engenharia pode. Ela vai errar na prova e ela está na faculdade para aprender. Então, errou, não erra mais. Conserta. Onde é que, por que errou? Ah, porque era menos e eu botei mais. Pronto, então não pode fazer. E indo para trás, o estudante vai errar o cálculo de matemática. Menos com menos dá mais, aquela que eu peguei esse exemplo, mas... E você vai... Aí a primeira infância, fundamental, isso é muito mais leve. Qual é o ambiente mais leve que é para ser de todos? Casa. Pai, mãe, avô, avó, tio e tia. Por quê? Porque é a sua cria que está ali e você... Eu não tenho nenhuma dúvida. Todo pai e mãe quer o melhor. Então, entender que assim, cada ser, uma criança, um adolescente, é único. Então, a gente precisa de paciência. A gente precisa entender que ele é... Que minha filha é diferente de mim. Né? Alguns pais falam, ah, eu queria... Ele é a minha cara. Ou, é... Puxou o pai. Ah, faz a mesma coisa que o pai. Eu não gosto muito de barulho. Minha filha também não gosta. Então, assim, claramente... Sim. Recebeu essa parte genética. Mas... E ela vai passar por situações de barulho. Muitas. Talvez quando ela for adolescente, ela adore barulho. Não sei. Mas é, em casa, acolher. Sabe? E aí, com o adolescente, é mesmo. Acolhimento. De saber... É um ser em formação. Que não entende ainda. Falando da minha filha, com quatro anos. Mas um adolescente de 17 anos, viveu muito mais. Mas, para nós mais velhos do que ele, a gente olha se tem muita coisa para viver. Tem um caminho grande para fazer. Mas é orientar. Mas, assim, deixar que ele erre também. É, diz assim, ó... Maravilha. Existe uma forma de fazer. Pode ser esse caminho. Pode ser esse. Pode ser esse. O que é que você acha? Não fazer tudo por eles. Isso faz parte desse processo de aprendizagem, de erro, de crescimento, de progresso deles também. Maravilha. E a questão do estímulo, né? Para que eles possam realmente tomar decisões e assumir as consequências. Mostra que isso faz parte do aprendizado. Sim. Que eu acho que hoje a barreira principal é isso. É você ficar ali preso no casulo, né? De que você tenha a sua zona confortável. Esse é o ponto que você tocou. É muito da questão da família. É natural do pai. É natural da mãe, né? Vocês que estão ouvindo aqui. A gente tem essa questão de querer proteger dos perigos lá de fora, né? Então, vamos proteger nossos filhos. Não, porque lá fora, né? Não. As pessoas querem o mal do meu filho. A gente entende que a gente tem ali o sentimento de proteção. Mas, colocar nossos filhos realmente, preparar eles para a vida é fundamental. Tem uma meta que colocou aqui, né? A Maria Júlia. Esses estímulos não são fáceis. Mas, quando praticamos, dá certo. O diálogo e as estratégias respeitando cada espaço vale a pena. Eu acho que é essa questão de você atribuir responsabilidade, né? Colocar que realmente, né? Tome sua decisão. Faça você. Não tenha medo de errar. Esses estímulos, eles são fundamentais. Que se a gente sair um pouquinho do casulo, né? Colocar eles um pouco para o que o mundo real vai exigir, né? Por mais que às vezes... Nossa, ele está ali se acabando fazendo aquela questão. Se acabando tentando fazer algo. Mas, vai lá. Sinta a dor de errar. Sinta a dor de fazer errar um pouquinho. Porque isso aqui vai ser necessário. Porque a gente vai ensinar você através desse erro ou desse acerto, né? Que você acabou de fazer. É isso que Maria Júlia falou. É perfeito. Porque não é fácil, mas traz benefícios. E, além desse estímulo, Vinícius, que é super importante, tem o depois. Então, assim, vá, filho. Escolha. Decida. Faça. Na hora que ele decide, a gente tem que estar receptivo às consequências disso também. Perfeito. Eu ia te cutucar com relação a isso, viu? Eu estava aqui, ó, inquieta. Porque, coisas muito bobas. Uma certa vez, eu presenciei uma família falando assim, ah, vamos pedir o quê? O que é que a gente vai comer? Disse, ah, filho, você que vai escolher. Meu filho já tinha uns 12 ou 13 anos. Falei assim, quero pizza. Aí, o que parecia ser o pai, disse, não, mas pizza não. Você pode escolher qualquer coisa, mas pizza não. Você, ah, então tá, pai. Hambúrguer. Então, quero hambúrguer. Não, nem pizza, nem hambúrguer. Nossa. Até chegar o que ele queria. Exatamente. Então, assim, ou se conversa, ó, eu estou com vontade de comer isso, estou com vontade. Mas se deu autonomia, hoje é você quem decide, ótimo, então reforça. Ótimo, vamos todo mundo de pizza. Na próxima vez, quem vai escolher é sua irmã. Na próxima vez, sou eu. Tem alguém que não quer comer alguma coisa, mas estimular e reconhecer. Sim. Inclusive o erro, mas também o acerto. Ganhou medalha. Parabéns, é isso mesmo. Siga aí. O que mais você pode fazer? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo? Sem estresse de que, ah, tem que ser aquela coisa, sempre tem que ser mais, mais, mais. Mas, muito bom, mas aprendizado contínuo. A gente tem que aprender a vida toda. Se não, a gente para para qualquer coisa.